Olá meus caros amigos do canal José Uézio, meu muito obrigado por se inscreverem no canal e por deixar o seu like, seu comentário, tá bom? O vídeo de hoje é sobre um final de semana na fazenda onde mora meu irmão e minha cunhada, tá bom? Isso é pra gente se refletir sobre a preservação do meio ambiente. Vamos nos refletir através desse vídeo. Um grande abraço a todos vocês, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mãe, eu tô pensando na doida! Que doida! Doida por quê? Não, meu cabelo! Doidinha? Tá doidinha, gente, olha meu cabelo como que tá, amor, olha aqui, olha que belezura, olha aqui, ó. Ó, gente, meu esposo tá querendo me mostrar o feio aí, né? E aí, mãe, a gente tem aquele tricuri? E esse tá pronto, o tricuri grosso, pra poder tirar o... Ele tá não encerrado. E esse, ele colocou pra ela não tiver aquele... Vamos embora, então, já que vocês... Cansou? Desliga pra você filmar os macacos. E eu nem consigo, você vai ver que você apoia o macacos. Ué! O que é que ele está? Ele fica em um minuto, né? Eu ia falar uma aula aqui, mas não vou falar não! Vai lá não, que eu tô filmando! Não vou falar não! Cuidado! Cuidado! Vem, Rosa! Esse aí é grosso! Ó! Que coisa linda! Você vai cair aí... Depois não fala que eu te avisei. E se tiver abelha aí? Não vai não! Não, não vai não! Se tiver abelha, você vai se dar mal! A CRIFETAL! A CRIFETAL! A CRIFETAL! A CRIFETAL! Música Música Pegar essa caçana que não perdeu. Música Infelizmente a memória tinha enchido, tive que apagar algumas coisas aqui para mostrar para os meus caros amigos aí do Youtube, de todas as redes sociais, o quanto é lindo a natureza, o quanto é lindo fazer uma caminhada na fazenda para refrigerar o coração e a alma da gente, principalmente nessa época aí de pandemia. Olha que coisa linda, maravilhosa, olha que paraíso. Música Então vamos seguir aqui, minha esposa, mas a minha cunhada e meu filho estão lá na frente. Música Vamos caminhando. Olha que coisa maravilhosa, olha como que a natureza é perfeita, essa obra prima, obra natural, obra que o nosso Deus superior, né? Com certeza foi uma obra magnífica, né? A criação da natureza. Olha, olha que coisa maravilhosa. Ó, o sol está se pondo ali, né? E nós, aqui, né? Mostrando o quanto a natureza é perfeita, né? A todos os meus amigos, minhas amigas do Youtube e de todas as redes sociais, né? Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, por gentileza, tá bom? Que estaremos trazendo novidades, né? Super bacanas em breve, tá? Vamos sempre tentar fazer o nosso melhor, né? Somos iniciantes aqui no Youtube, bem frisando, né? Somos iniciantes e precisamos aí do seu apoio, né? Para você, meu amigo, minha amiga, que gostam de um conteúdo bacana, né? Nós precisamos do seu apoio para você se inscrever no nosso canal, né? E nos ajudar, né? Se compartilhando também, se possível. Se inscreva, compartilhe, né? E deixe o seu like, né? Faça comentário, tá bom? Será um grande prazer responder, né? E falar um oi para todos vocês, tá bom? Ali o sol está se pondo, né? Naquele exato momento agora, né? Está se pondo ali atrás desse mato, né? E nós aqui, na caminhada, né? Um dia de descanso aqui na fazenda, um dia de paz, de luz, né? Com tantas pessoas perdendo seus familiares. Eu quero aqui, em nome do canal José Wésio de Souza, deixar uma palavra amiga, né? A todos os amigos e amigas que se cuidem, né? Que se previna, usem máscara, né? Previna você e sua família, né? E deixar uns votos de sentimentos, né? A todas as pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares. Somente Deus pode confortar o coração de todos vocês, tá? De todos aqueles que perderam seus entes queridos, seus familiares, seus amigos. Somente Deus, né? O ser superior, né? Não sei qual que é a sua crença. Independente de crença, né? Que Deus conforte o coração de todos vocês, né? Amenize essa dor, né? Que é difícil, nós sabemos, né? E pra isso, nós precisamos, né? Nos cuidar, prevenir, né? Pra evitar de levar, de se contaminar e levar a doença pra casa, né? Aqui, né? Essa árvore foi arrancada, né? Pela força da natureza. Acredito que deve ser o vento, né? Juntamente com a chuva que deve ter descido daqui de cima, né? A chuva desceu aqui e deve ter feito esse deslocamento dessa árvore juntamente com o vento, né? Então, duas aqui, na verdade, duas árvores, né? Que foram tombadas, né? Com a força da natureza, né? Com certeza, né? Então, eu quero continuar aqui expressando nossos sentimentos a você, né? Que perdeu seus familiares e entes queridos e amigos. Que Deus conforte o coração de todos vocês. Tá bom? Um abraço aqui do seu amigo José Uésio. Que Deus abençoe todos vocês aí, grandemente, né? Eu sou um grande fã da natureza, né? Eu sou um grande fã da natureza porque acredito que o ser supremo que fez a minha esposa com a garrafinha d'água lá, o meu filho, né? E a minha cunhada logo à frente lá, na caminhada, aqui na fazenda, né? Olha que lugar lindo, maravilhoso. Olha que coisa bacana, né? Eu acredito que Deus, né? É um ser superior aí que fez o universo, né? E nos deu o privilégio, né? De estarmos em um planeta habitar, né? Em um planeta habitado aí por vários seres, né? E que nos dá condições aí pra respirar, né? E pra viver uma vida, né? Uma vida abençoada, né? Uma vida de muita luz, né? Nós temos que agradecer todos os dias a Deus, né? Por esse motivo. Olha a serra ali, ó. Ali tem uma serra, né? E aqui, olha que céu maravilhoso. Olha pra vocês, olha o quanto a natureza... Vocês já pararam pra pensar o quanto o universo é lindo? O quanto Deus é incrível, né? O quanto, olha o sol se pondo lá, né? Atrás daquelas nuvens. Então, eu sempre penso nisso, tá? E quero aqui também expressar os meus sentimentos. As pessoas que estão passando necessidade, passando fome por dificuldade, tá? Eu quero que você acredite que Deus vai abençoar, né? E nós vamos fazer a nossa parte, cada um de nós. Nos prever... Com tantas pessoas sofrendo pela perca dos seus familiares, né? Olha, olha lá a serra. Serra maravilhosa, serra linda. Olha como que o universo é lindo. O planeta, a terra é maravilhoso, né? E o universo em si é um oásis de grandeza, né? Pequenos... É... O planeta, a terra é maravilhoso, né? Voltando agora pra casa da minha cunhada, né? Depois de uma caminhada bacana, né? Caminhada super legal. Tem que voltar a fazer uma academia aqui. Continua. Tchau! Olha o pasto voando Que maravilha Olha o trier O trier aqui Matheus Não passa aí não que você pisa numa cobra Não passa aí não que você pisa numa cobra Não passa aí não que você pisa numa cobra Não passa aí não que você pisa numa cobra Não passa aí não que você pisa numa cobra